Eu estou passando numa área aqui muito difícil de sinal, se sair, paciência, mas pelo menos eu já quero já desejar um ótimo dia, que você desfrute desse dia, que você entenda perfeitamente o processo e nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Eu quero também falar com os senhores, falar com os senhores que esses próximos dois dias eu vou fazer esse programa aqui no De Carona com o GG, tá? Por orientação médica eu preciso descansar mais um pouco, não fazer muito esforço físico e vou acordar um pouquinho mais tarde, entre 5 e meia, 6 horas da manhã. Então, antes de eu dar, depois de eu alimentar meus cães, varrei minha calçada, as coisas que eu faço, minha caminhada, aí a gente faz aqui o De Carona com o GG até sexta-feira ou sábado, tá bom? Bem, eu quero falar com vocês sobre esse assunto aí, consciência pesada, livre-se dela. Você sabe que tem muita gente aí com a consciência pesada, né? de erros não assumidos, entendeu? De falta de relacionamento, de se assumir, seja lá o que for. Eu acredito que a maior virtude do ser humano é assumir os seus erros. E a pior delas é quem erra. Porque tem muita gente com a consciência pesada, que sabe que errou ou que cometeu alguma coisa, com medo de ser punido. E aí, não faz mais, porque reconhece que aquela atitude é errada, foi errada, mas também não vive bem em complicações que vêm até de outro. A gente acaba golpeando a mente das pessoas por não entender o erro dela. Eu tenho dito, toda pessoa que não reconhece o erro do outro, ela se torna uma pessoa soberba porque ela quer dizer com a sua atitude que ela não erra nunca e ela é perfeita. E nós não somos perfeitos na nossa carne. Na nossa carne não existe bem algum. É como aquele ditado, né? Quem não aceita a velhice hoje, corre risco de não se aceitar amanhã, porque a atitude permanece, mas a juventude não. Eu vou repetir, tá bom? Pra você entender sobre consciência pesada. Quem não aceita a velhice hoje, corre risco de não se aceitar amanhã, porque a atitude de não gostar de velho, de idoso, pode até permanecer, mas a sua juventude não. Ele ficará velho também. Assim como as pessoas que não conseguem, de hipótese alguma, assumir os seus erros. Umas não assumem por orgulho e outras também com medo da pessoa não aceitar. Eu sei, eu sei por experiência própria que tem muita gente que me ouve aqui que anda com a consciência pesada. Sabe perfeitamente que não deveria ter feito, não deveria ter errado, não deveria ter tomado aquela atitude. E agora fica com essa angústia no peito, essa coisa remoendo. E aí, meu irmão, e aí é aquele negócio, né? Você está tomando um veneno, esperando que o outro morra, o outro não bebe, porque não cabe a ele e só faz dano a você. Então por que que não limpa, tira essa coisa de dentro do peito? Já sei. Porque você tem medo da reação do outro. E por que que você tem medo da reação do outro e ele saber que você errou? Porque você sabe que é uma pessoa que não vai aceitar que você errou. Esse é o problema do ser humano. Ele quer ver o outro perfeito. E aí, não dá o direito de você errar. E quando não dá o direito de você errar, sabe o que vai acontecer? Isso aí, a sua consciência pesada. Porque não adianta. Não adianta. Uma hora você vai errar, ou com alguém ou com você mesmo. Não existe ninguém perfeito. Todos nós estamos, o Espírito, nosso Espírito está revestido de uma carne corrupta, que não se submete à lei de Deus. Estamos revestidos de uma carne podre, imunda. Nós não nos conhecemos na carne. A carne arma cilada para cada um de nós. Então, assuma seus erros. Mesmo que a outra pessoa não aceite. Você se aceitou. Você disse, não. Eu sou fata. Eu não deveria ter tomado essa atitude. Eu sou uma pessoa que vivo num vaso de barro. Mas a minha essência é de Deus. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo o meu erro. A humildade, meu irmão, anda o céu e a terra. O que falta mesmo, o que falta mesmo, é a humildade no ser humano. O ser humano precisa amar mais, perdoar mais. E aí, vive isso aí. Eu já vivi com consciência pesada. Cara, é horrível. Meus irmãos, é horrível. Viver com a consciência pesada é horrível. A pessoa te olha e você... Ih, caramba. Ela está desconfiada. Eu não sei como se dá isso, né? Na esfera mental. Cada um tem a sua guerra interior. Mas não existe nada pior do que você viver com a consciência pesada. Porque é algo que para onde você vai, ela está junto com você. E quando alguém fala alguma coisa, você já se sente culpado. Quando você vê uma coisa acontecer, você diz, a culpa é minha. Então, livre-se disso. Claro que existem situações que aconteceu há 20 anos atrás, já superadas, que não vale a pena... ...abrir o coração... ...falar, até porque... ...relacionamentos que já passaram, a gente não vai voltar atrás, está entendendo? Mas existem situações que é, sim, faz bem você assumir o seu erro. Foi eu. É igual quando a gente era criança na minha casa, né? Nós somos oito, né? Oito filhos. Minha mãe teve oito filhos. E aí não foi ninguém. Quem quebrou isso aqui? Eu não fui, eu não fui, eu não fui. E o verdadeiro culpado sabia que era ele. Mas não assumia. Por quê? Porque ele não errava nunca. O que as pessoas vão dizer? Tu te lembras? Lá na mesa, lá, na Páscoa, com Yalcha, ele disse, esta noite, o que mete a mão no prato comigo me trairá. Olha só o que ele fez. Meu, todo mundo metia a mão no prato para comer e estavam com ele. O que ele fez? Ele despertou a consciência daquele que iria traí-lo. Pedro. Pedro, que era um homem que tinha consciência pesada. Ele mesmo já falou. Sou eu, senhor. Por quê? Porque era um homem que vivia com consciência pesada. Vivia em erros não assumidos. Tanto é que acredito eu que quando Yalcha perguntou, aquele que mete a mão no prato comigo, esse me trairá? Eu acredito que todos olharam para Pedro. Mas quem iria traí-lo? Judas. Estava ali dentro, ali. Ele sabia que era ele. Ele sabia. Ele tramava silenciosamente. Ele ficava ali dentro do coração. Pro lado de fora, ele era perfeito. Era um homem estudado. Fazia parte do grupo dos zelotes. Ele que tomava conta da economia do povo. Quem via Judas, via o homem perfeito. Interiormente, um filho da perdição. Preparado para traí-lo. A consciência dele estava tão pesada que depois que ele concluiu, ele saiu e disse, traí sangue inocente e foi se enforcar. Tem muita gente se enforcando nas suas emoções. Tem muita gente se enforcando na sua paz interior. Tem muita gente se enforcando aí com esse golpe diário na consciência. Por quê? Porque sabe que deveria fazer algo, não fez. Deveria não ter feito e fez. Então agora, existem situações que se você assumir, claro, vai dar um problemão danado. Coisas de dez anos atrás, já não vai mais edificar nada. Você está aí com a consciência pesada esses anos todos. O tempo passou, só piorou. Mas existem situações modernas. Existem situações de ontem. Existem situações de semana passada que você ainda não viu a pessoa. Que você ainda não teve o contato. Pega o seu telefone. Pega aí o seu WhatsApp. Pega aí o seu Messenger. E manda uma mensagem. Olha, irmão, aquela situação realmente eu errei, eu não deveria ter feito isso. O irmão me perdoa. Se ele não quiser perdoar, meu irmão, você tirou isso de dentro de você. Quando você libera o perdão, quando você assume o erro, você está se livrando da consciência pesada. Você sabe que você errou, mas pelo menos você fez a sua parte. Assumiu. E aí, toca a vida, meu irmão. Olha aí, mais um dia aí, as pessoas com a consciência remoendo aí. Entendeu? Repito coisas de 10 anos atrás. Não adianta falar com a mulher agora. Não adianta falar com o chefe agora. Você já passou, ficou em você, mas pelo menos agora você se assume aí e toca o barco pra frente. Mas existem situações que estão roubando a sua paz que você deve refazer isso aí pra viver, meu irmão. Pra viver. Porque não tem mais tempo, não. Ó, daqui pra frente, cada um de nós é só viver daqui pra baixo. Entendeu? Daqui pra frente, 50 anos, é só contar os dias que eles vão diminuindo. O máximo que eu tenho pra viver, olha lá, se Deus me der essa bênção, é mais 30 anos. Chegar aos 87 anos, então eu não posso perder mais tempo com sentimentos enraizados no meu coração. Não posso viver mais com mágoa, com rancor. Entendeu? Falando mal de um, falando mal de outro. Sabe por quê? Que isso vai diminuindo cada vez mais o número, o tempo de vida que eu tenho. E eu não quero furar a fila, meu irmão. Os dias que me restam, eu quero viver de paz, de consciência pesada, tirando meu sono, acelerando meu apetite, tirando a minha paz de espírito, é ruim. Eu quero viver. Eu quero viver muito bem e vou errar. Vou errar porque eu não sou perfeito na carne, sou perfeito no espírito. Mas eu não sou perfeito na carne. Está sem áudio? O que é isso? Sério? Está sem áudio aí? Eu não sou perfeito na carne. Você não é perfeito na carne. Você é perfeito no espírito. Portanto, está propenso a errar. Está propenso a uma hora o vaso de barro quebrar. Está propenso a uma hora se estressar. E quem não se estressa? Jesus de Nazaré e Alcha se estressou, meteu-lhe o chicote nos caras. Pedro andava com Jesus, cortou a orelha do malco. Paulo entregou o cara a Satanás. E quem não se estressa? Ou você não se estressa? Ou você não se aborrece? Então, não se preocupe. Uma hora você vai errar. Na hora que você errar, tenha a hombridade de assumir o teu erro e pedir perdão. Vai encontrar pessoas do seu lado, comendo com você, bebendo com você, que não vai admitir o seu erro e não vai perdoar. Quando isso acontecer, Deus lhe deu a oportunidade de você saber quem verdadeiramente tem sentimentos puros por você. Quem te ama de verdade não vê os seus defeitos. Pelo contrário, acrescenta mais amor ainda. Está bom? Quem te ama de verdade não aponta defeitos, não aponta o erro. Noé, quando errou, quando Noé errou, bebeu, chapou o pé, dois de seus filhos cobriram a nudez do pai, o outro o acusou. O verdadeiro sentimento se mostra na fraqueza. O verdadeiro amor se mostra quando você erra. Quando você acerta, está fazendo o que deveria ser feito. Quando você erra, você está saindo, desconectando da sua verdadeira essência. E cabe o meu amor te conectar de novo. essa é a vida cristã. É de quem nasceu de novo. É de quem Cristo foi gerado. Você conectar a pessoa na sua essência quando ela se desliga. Quando ela se desliga da essência, ela erra. Por quê? Ela erra o alvo e entra para a carne. E o que eu tenho que fazer? Reagir na carne? Com ira? Com ódio? Não. Quando ela erra, eu vou conectá-la novamente na essência dela. amando, perdoando, oferecendo a ursa a face e andando com ela na eternidade. Livre-se da consciência pesada. Volte a ter sono, volte a ter paz, volte a ter saúde emocional, volte a viver. Porque quem vive assim não é viver, é sobreviver. Assim é? Já no melhor dia, 11h30 para 11h40, estamos de volta e vamos trabalhar para ganhar um cafezinho porque o negócio anda meio tenso. Graça eterna.